Vocês viram, pessoal, como estava em obras, né, não deu pra gente mostrar que lá pra frente também, né, dá pra entrar e mostrar tudo, a fábrica ali, ela é gigante. E Botorã tinha um grupo lá de São Paulo, né, Léo, pelo jeito. Sim, o Dono Hermínio, que era o dono antigamente, já parecido, né. Era o dono, mas continua na família ou não? Deve continuar, né, que é uma potência. Ó, pessoal, agora nós praticamente estamos saindo aqui, ó. Saindo de... Ah, era aqui, ó. Eu acho. Essa entrada aí, ó, que nós entramos. Estamos saindo aqui de Rio Branco do Sul. Vamos dar uma passadinha também em Itaperuçu. Queria dar uma parada ali em frente ao Hospital Municipal. Uma região bonita ali. Queria parar e mostrar pra vocês direitinho, mas meu marido tá mais perdido que cego e tiroteio. Sim! Então, eu não tá conseguindo acertar. Como que é? Claro. Acertar mais a entrada que dava acesso lá, mas... Eu mostrei um pouco pra vocês de dentro do carro, né. Mas, ó, pessoal, aqui tem muitos lugares turísticos aqui, né. E vale a pena dar uma conferida, porque é uma região bonita, gente. É isso. Isso não tenha dúvida. E quem sabe encontre uma pepita de ouro, né, Léo? Sim! O Léo não trouxe o detector dele, né, de metal. Agora vai ficar sem o tel... Pepita de ouro. É. É, não é pequeno, não. Eu acho que é uma cidade médio porte, né. Trinta e poucos. Tril. Tem moradores. É, não é pouca coisa, não. Ó, aqui. Panificador e pastelaria, Léo. Que bonitinho. Tava um senhor sentado ali na mesinha da panificadora. E o... O que que isso aqui é? Eu acho que você pôs com cuidado. E tinha uns dois, três cachorros comendo junto com ele ali. Deve ser deles. Top, top, top. E não encontramos a casa de ração, pessoal. Ó, essa ponte de ferro aqui, Ela é uma ponte de ferro, de... Olha o forno antigo lá, ó. Antes era feito ali, ó. Essa ponte aqui é a antiga ligação de trem de ferro, Léo? Deve ser da Votorantim, né, por causa de água. É que carrega os cimentos, né? Sim. Olha mais ali, ó. Forquinho. Vamos dar uma chegada aqui em Itaperuçu. Vamos ver a placa aqui. Antaraé, Colombo, Curitiba, Norte do Pará. Bom, pessoal, então nós vamos entrar aqui em Itaperuçu. Pra ir pra Itaperuçu, não é longe, não, né, Léo? Mudadinho aqui com o Rio Branco do Sul. Mas vocês podem ver, verem, ó. Tem bastante fábricas. Itaperuçu também é uma cidade da região metropolitana do Paraná, né? Curitiba. Ai, desculpem, pessoal. Tô com tanto Paraná na cabeça que... Curitiba. Mas não fazem divisa, né? Itaperuçu, nem Rio Branco do Sul. Então vamos que vamos mostrar aqui um pouco pra vocês dessas regiões. É bela, viu, pessoal? É uma paisagem muito bela. Vale a pena vir aqui conferir. Porque é uma região, assim, que... De muitas montanhas, né? Então vale a pena. Sempre no alto, né, Léo? Sim. Dá pra ver longe, 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 longe. Bem, pessoal, agora nós vamos falar pra vocês de Itaperuçu. É o município do estado do Paraná, localizado na microrregião e na mesorregião metropolitana de Curitiba. O que é que nós temos sobre ela? Bom, é o que ela faz divisa aqui, né? Limitrofes, Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Campo Largo, Campo Magro e Castro. A história dela... A distância até a capital é 32 quilômetros e a história, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1933. Olha só, Rio Branco do Sul, 700 e poucos anos, enquanto que Itaperuçu, 31 anos só. O prefeito, no momento, é Nireu José Artigas. E... O que mais aqui? Vamos ver a história dela. É... Olha, pessoal, é mais ou menos parecida aqui. Também é uma antiga movimentação no território do atual município de Itaperuçu, sendo contemporâneo ao surgimento de Nossa Senhora do Amparo, de Voto Verava, final do século XVIII. Os primeiros proprietários de terra... do município foram Joaquim Cândido Oliveira e as famílias Pedro de Moraes, Furquim e Machado Cruz. Então, em 1º de março de 1909, foi inaugurada a estação ferroviária de Itaperuçu. Com a chegada dos trilhos do aço do ramal ferroviário, um novo alento foi dado à comunidade. Então, eles também aqui... Domingos Estorcheiro... Ai, gente, Estorcheiro. Foi o primeiro comerciante a estabelecer na localidade. Ele explorava o movimento do caminho das tropas, né? Que destinava... Destinava o Seassungui. Ele veio da Itália, mas permaneceu inicialmente uma colônia agrícola do município de Morretes. Depois ele veio para cá. Possivelmente, posteriormente, para Santa Felicidade, finalmente aqui, Itaperuçu. Bom, aqui, então, já dá para perceber que é uma... Olha só a mídia do nosso celular. Dá para perceber que são colonizados por italianos, né? E para eles... A procura para desenvolver atividades é agrícolas e pastoris. Legal. Bom. Riquezas também de recursos naturais da localidade. Então, foram vindo várias famílias, né? Colonizadores aí, que fez com que, sabe? Crescesse a cidade, né? A comunidade, na época. E elas... As pessoas se dedicavam à extração de mineral e à preparação do cal. Por isso que o Léo ficou no cal. E... Também, a... Indústrias de cimento, né? Olha, o Itaú tem a ver... Itaperuçu fixou para exploração do solo a Companhia de Cimento Itaú em 1972. Veja só. E a capela foi construída pelo pioneiro Ângelo Benato, exatamente o local onde hoje está assentada a Igreja Matriz. Foi inaugurada em 75. Então, provavelmente, era uma comunidade de Rio Branco do Sul, né? Ah, tá. Tô certa. É um território desmembrado do município de Rio Branco do Sul em 1º de janeiro de 1993. Desculpa, pessoal. Tudo isso segundo Equiple... Vamos ver aqui, então, se tem a população total segundo o IBGE mais ou menos como o de Rio Branco do Sul ali, ó. Né? 31.217 habitantes. A densidade 97,4 habitantes por quilômetro quadrado. O clima sob tropical e tudo isso se aplica aqui em Rio Branco do Sul também, que são grudadinhas. É isso, pessoal. Um pequeno resumo aqui pra vocês. A gente gostaria de falar muito mais, né? Mas... Ah, vamos ver a etimologia deles. Ah, da língua... É... Itapiru Sul significa na língua guarani ao pé da letra. É... Então, legal. É, elas foram colonizadas aqui por famílias italianas. Então, acho que provavelmente também em... Como é que fala? Aqui no Rio Branco do Sul. Mas vamos continuar aí, pessoal. Ó, pessoal. Tava falando ali que faz tempo, né? Que a gente não veio aqui, né, Léo? Na época do Dom Pedro, né? Vamos fechar para o Dom Pedro o segundo. Dom Pedro primeiro é bem mais antigo. Ó lá. Aqui é o Doutor Andim, Poçaúde, Jardim Itaú, Centro, para a esquerda. Vamos para o centro primeiro, né? Ah, daí ali a gente já volta. Olha aí, pessoal. Isso aqui é do Grupo Itaú, Léo? Não, não. Eu acho que não. Mas tem muitas pedreiras, pessoal. Muitas fábricas de cimento e cal. Bastante emprego, né, Léo? Sim. E aqui nós estamos indo para o centro de Itaperuçu para mostrar para vocês. Ah, cresceu bastante. Era? Não era assim não, hein? Né, Léo? Parece que nem asfalto tinha na época que nós viemos, né? Também. Tempo de Dom Pedro não tinha asfalto. Ah, é verdade. Meu Deus do céu! Nós viemos Nicaroça! Nicaroça é essa, Léo. Eita! Ai, meu Deus! Olha lá, pessoal, que eu falo para vocês que lá é uma pedreira, Léo. Olha, no morro. Pedreira. Lá já foi colocado, ó. Daqui a um pouquinho não vai ter mais esses morros, né? Vamos continuar a exploração. Então, como nós estávamos falando para vocês, amanheceu bastante frio já. Olha as queimadas, pessoal. Muito cuidado, gente. Não faça queimadas, seja motivo ou for. Aqui eu acho que é o centro de Itaperuçu. Não, é o centro. Pelo menos estava lá na placa, né, Léo? Gente, eu vou jogar agora, ó, minha cobertinha lá para o banco de trás. Ok? Quando nós saímos de casa estava tão gelado que a perna tremia. E agora a gente está começando a tirar casacos. Vamos reto, né, Léo? Tirei a cobertinha aqui. Estou conhecendo agora o Itaperuçu. É. Agora o que você vê nos carros aí só é propaganda política. Ah, é verdade. Eu amo o Itaperuçu. Itaperuçu. Bonitinha a placa. Gasolina Itaperuçu, pessoal, R$ 6,9. Está o mesmo preço, né? De Curitiba. Sim. E alguns postos, né? É. São todos, né? E adivinha quem que estava ali do lado que eu acabei não filmando lá? Quem? Rio Verde? Isso, isso. O mercado Rio Verde. Gente do céu. Nós conhecemos o primeiro mercado Rio Verde que ficava ali, né, no nosso bairro praticamente. E hoje eles são uma potência. Para onde a gente olha está que nem Havan, né? Sim. Se proliferou que nem mosca. Meu Deus. Mas é que Deus eu tenho o Dinei, né? Um dos... Ele foi o fundador. Dionei. O Dinei, né? Dionei. Dionei. O Léo conheceu. Grande amigo meu. Foi, né? Foi. Foi um grande... Infelizmente ele faleceu, né? De Covid. E... Aí não pode falar. Perdão. YouTube. Perdão. Faleceu daquela coisa lá. Daquela coisa. Ah, meu Deus do céu. Mas, enfim. Olha só que bonito. Você entrou só ali, né? Mas vamos indo para frente. É, nós vamos indo para frente. Aqui naquela coisa, né? É, nós vamos indo para frente, né? E depois vamos subir para cima. Léo, falando nisso, você não fez nenhuma foto do Instagram ali, em um rio branco, né? Não. Do Instagram. Coisa feia. Temos que fazer registros Sim Aqui também Vai ser depois que você me deixa o celular Passa aí que tá Então eu faço e pego e já pego Aqui gente Ó, Prefeitura Municipal Tá mais fácil achar do que em Rio Branco, né? Você conseguiu ver a Prefeitura Municipal, né? Não É, ficou bonita a Itaperuçu Antes, gente, meu Deus Era umas ruas de buraco, né, Léo? Terrível É, que nós tínhamos uma amiga aqui E vez em quando a gente trazia ela Quando ela ia nos visitar, né? E Aqui agora tá outra coisa Perdi o contato dela Acho que ela até se mudou daqui Ó, lava e seca a lavanderia Olha, olha Olha a academia ali, ó Viu? Ué, como que é o nome? Isso Olha a lição de vida Saúde 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 É, grana Troço aqui também Aqui é uma agropecuária Aqui é uma sobradão, né? Uma região bonita Panificadora Vamos ver o que temos aqui Acho que dá pra encostar Pessoal Então E aqui está a bela Itaperuçu Ficou muito bonita E gostosa, né? Sim Passando aqui na avenida central Olha, pessoal Para os lados É Pouca coisa, né, Léo? Poucas ruas Sim Então nós vamos ver aqui Onde vai sair essa Opa Já que saiu ali na BR? Aqui já sai Acho que vai pra Campo Cachorro Olha só Cachorrão lindo Ai, o sol Opa Aqui pra cima vai pra onde? Itaperuçu E pra lá Pra onde? Pomba 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 Ah, então É um bairro da Itaperuçu Campo Mágora É pra lá também Ah Ah, tá Obrigado Obrigado Vamos subir então Não, mas vamos conhecer essa pomba aí Vamos conhecer essa pomba Vamos conhecer essa pomba Olha, quanta água Não sei se é Tava lavando o carro Ou algum cano estourado Opa Opa Comba Da comba Olha só Nossa Tudo isso aqui Itaperuçu Nossa Eu achava que era só aquela avenida Que vergonha Pessoal Opa Bateu o chifre ali Não sei se é